Bom dia galera, tudo bom? Pessoal, é o seguinte Eu terminei a minha drag Tinha postado no começo da semana Quem quiser fazer Ficar uma dica aí Do alongador de bengala Do alongador de bengala Galera, o negócio fica muito monstro A moto fica muito melhor A ciclística dela Fica gostosa Eu tenho 1,75m, ela ficou top Pra vocês verem aí Aqui É onde é o alongador O alongador ele vai preso aqui Tem 10cm Esse pedaço aqui tem 10cm que alongou Aquela tampa da mesa Retira, é guardada E fica o acabamento cromado Muito bonito também aqui Essa distância aqui não altera nada Porém, essa distância não altera nada Porém O garfo dela, a bengala Olha o tamanho que ficou Olha a extensão que ficou Vocês não tem noção O tanto que ela aumenta do solo No chão Vocês dêem uma olhada A minha pedaleira Ela raspava Minha pedaleira Ela raspava nas curvas Olha a altura Vou pegar meu chinelo Só pra vocês terem uma Uma noção Minha sandália de padre aqui Olha a altura Que ela ficou A pedaleira do chão Dá 23cm De distância aí do chão Eu tinha o protetor de kart Olha o protetor de kart O protetor de kart Nem tem mais função Nem precisa mais de protetor de kart Vou filmar de longe Pra vocês terem uma noção A altura que ela ficou O protetor de kart do solo Esticando a mão Então Ficou muito top Ela tá num pezinho aqui Eu coloquei Uma madeirinha Porque a inclinação dela aumentou Então Embora O mecânico me informe aí Que esse pezinho dela É um aço muito bom E o suporte onde ele vai fixo É muito forte Que não teria problema Mas ela Ela dá uma inclinadinha Na hora que você põe no pezinho A frente dela galera Olha o tamanho que ficou A frente dessa moto Vale muito a pena Olha o tamanho que ficou Essa frente Ela ficou muito monstra Ela ficou muito bonita Você para ela Ela ficou bem mais alta Pra você ter uma noção Do que eu tô falando Da altura que ela ficou O tanque Deu uma leve inclinada No tanque também Porque aumentou Dez centímetros lá A distância Do paralama Pro motor Ficou Bem distante Também Então ela ficou Um pouco Um pouco Levemente Uma chopper Vamos dizer Não acredito Talvez não esteja usando O termo correto Aqui ó A diferença aqui Do alongador Também da bengala Só Que galera Tudo tem um preço né Tem que fazer Alguma adaptação O cabo do velocímetro Teve que aumentar Dez centímetros Tive que pegar Um outro cabo Comprei esse cabo novo Esse cabo da YBR novo Peguei O cabo dela Cortei um pedaço Do conduíte Pra depois fazer Emenda no conduíte E tive que levar O cabo Pra soldar Aqui na minha cidade Em Votoporanga Tem um rapaz Que solda muito bem Metal Solda de metal Bem caprichoso Então ele Cortei o cabo Aumentei No meio dele Dez centímetros A emenda Vocês vão perceber Aqui ó Ficou a emenda Do cabo Só que a solda Eu não fiz aqui Pra não ficar na emenda A solda Tá mais ou menos aqui A solda Tá mais ou menos Aqui nessa emenda Aqui Ele escariou bem Meteu graxa A vontade Lubrificou Tá funcionando Redondinho Então pra quem For fazer aí Tem que ter um capricho aí De mudar o cabo Do velocímetro aí Aumentar Dez centímetros E o cabo Do freio Tem que tirar também Esse é o cabo original O cabo do freio Não tem necessidade De mudar Porém O cabo do freio Passa por aqui ó Ele passa aqui dentro Então o que que faz Tem que soltar Essa porca aqui Não vazado nem nada Solta ela Tira aqui de dentro E põe ele pro lado de fora Então você põe O cabo do freio aqui ó Ele vem descendo Tudo pro lado de fora Ele trava aqui Na porca normal Na trava Faz a curvinha E trava normal A única diferença É essa daí Em vez do cabo Passasse por aqui Por dentro E sair aqui por dentro Ele passa Por fora Deu a barriguinha Necessária aí Pra hora que faz O movimento Da bengala Como a bengala Aumentou Não esticar ele E não correr o risco De romper É isso aí galera Meu Olha Olha a inclinação Que ficou da bengala Com 10 centímetros Dá uma olhada Vocês vão perceber aí ó A inclinação Que a bengala fez ó A distância Que ficou do motor E a altura do chão A inclinaçãozinha Do tanque Rapaz Pensa Ficou outra moto Valeu a pena Isso com só 10 centímetros Quem quiser depois O contato aí Do vendedor Desse suplemento Bem acabado Cromadinho também Eu passo contato aí No grupo Valeu Abraço a todos